Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2021 para o primeiro semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 18 da prova da segunda fase. A questão diz assim, a temperatura de conservação indicada pelos fabricantes de vacina é um fator fundamental para a manutenção da qualidade do produto. A vacina AstraZeneca, por exemplo, requer uma temperatura de conservação que esteja entre 2 e 8 graus Celsius. Um termômetro graduado na escala Fahrenheit foi utilizado para aferir a temperatura de doses dessa vacina condicionada em quatro caixas térmicas numeradas, 1, 2, 3 e 4, medindo respectivamente os valores de 37,4 Fahrenheit, 44,6 Fahrenheit, 41 Fahrenheit e 51,8 Fahrenheit. A assinale a opção que corresponde à caixa cujas doses da vacina não estão mantidas à temperatura adequada. Essa questão é uma questão de transformação direta de temperatura de grau Fahrenheit para graus Celsius. Então, a gente tem que lembrar que a fórmula é C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Essa é a fórmula de conversão. Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira, C é igual a 5 que multiplica F menos 32 divididos por 9. E aí, eu vou pegar e vou substituir cada valor desse na fórmula. Então, vai ficar assim, ó, a temperatura 1 vai ser 5 que multiplica 37,4 menos 32 divididos por 9. Essa conta dá 27 divididos por 9, ou seja, 3 graus Celsius. A caixa 2 vai ficar 5 que multiplica 44,6 menos 32 divididos por 9. Essa vai me dar 63 divididos por 9, vai me dar 7 graus Celsius. A caixa 3 vai ser igual a 5 que multiplica 41 menos 32 divididos por 9. E isso aí vai me dar 9 vezes 5 divididos por 9. Isso vai me dar 5 graus Celsius, né? Porque simplificou os 6 aqui. A C4 vai ser 5 que multiplica 51,8 menos 32 divididos por 9, né? Então, isso aí vai me dar 99 divididos por 9, que vai me dar 11 graus Celsius. Então, 11 graus Celsius não vai estar na faixa entre 2 e 8 graus Celsius. Então, a caixa que deve ser descartada é a caixa 4, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Vou fazer o que isso aí vai me dar 8 graus, né? Obrigado.